Música A nova Nissan Frontier já se prepara para sua estreia no Brasil. Prevista para chegar no primeiro semestre deste ano, a picape ganhou mudanças enfáticas no design e novos assistentes de condução. Eu sou o Luiz Gustavo e neste vídeo vou te mostrar todos os detalhes. Música Já faz um certo tempo desde que vimos pela primeira vez a nova Nissan Frontier que estreou em novembro de 2020 na Ásia, mas o tempo para ela chegar ao mercado brasileiro está finalmente próximo. Sem dúvida a nova Nissan Frontier chama atenção com seu design exterior completamente renovado. Na frente uma nova grade maior e mais proeminente é complementada por um conjunto de faróis full LED redesenhados com quatro projetores quadrados com assinatura das luzes diurnas em forma de C. O capô também está mais alto e tem novos vincos, enquanto o para-choque frontal possui um estilo mais quadrado e luzes de neblina em posição mais elevada. Na traseira a nova Frontier exibe novas lanternas em LED e também uma nova tampa da caçamba com chapa mais reta e o nome da picape em relevo. A Nissan também reforçou o eixo traseiro, aumentou a capacidade de carga útil, adicionou o volume a caçamba e instalou um degrau integrado no para-choque traseiro. Já as rodas de liga leve tem novo desenho. A nova Frontier contará ainda com uma versão chamada Pro 4X, que tem uma pegada mais aventureira, com uma nova grade preta agressiva, logo escurecido com nome Nissan na cor laranja, skateplate preto no para-choque com detalhes em laranja, maçanetas e rack de teto pintados de preto, rodas de liga leve de 17 polegadas escurecidas com pneus all-terrain, assim como lanternas e para-choque escurecidos. No interior, a nova Frontier apresenta uma insonorização significativamente melhorada, graças a maior quantidade de isolamento acústico e para-brisas e vidros dianteiros laminados. Além disso, a picape recebeu um novo volante Nissan, uma tela TFT de 7 polegadas de alta resolução para o painel de instrumentos e uma nova central multimídia de 8 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Os bancos traseiros ficaram ainda mais confortáveis para os passageiros, com melhorias das almofadas e no formato do encosto. Para maior comodidade, os passageiros traseiros agora também podem usar um novo apoio de braço traseiro com porta-cópulos integrado para guardar bebidas ou smartphones. Na segurança, a nova Frontier vem com um conjunto abrangente de recursos de segurança Nissan Intelligent Mobility, que inclui alerta inteligente de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência com detecção de veículos, pedestres e ciclistas, alertas de tráfego cruzado, aviso de saída de faixa, set airbags e monitor de visão 360 graus inteligente, que usa quatro câmeras para facilitar o posicionamento da picape, principalmente ao estacionar ou rebocar. Este sistema também inclui um monitor off-road, que verifica os obstáculos próximos em baixas velocidades no modo de tração nas quatro rodas. Na mecânica, deverão ser mantidas as duas versões do motor 2.3 diesel, com um único turbo de 160 cv e 41 kg de torque ou biturbo de 190 cv e 45,9 kg de torque. O motor está acoplado a uma transmissão manual de seis marchas ou automática de sete velocidades, com opção de tração 4x2 ou 4x4 com reduzida, dependendo da versão. O facelift da Frontier está previsto para chegar às concessionárias o primeiro semestre de 2022, por enquanto sem preço e data divulgada. Mas quero saber a sua opinião. Essas mudanças da nova Nissan Frontier são suficientes para incomodar a Hilux? Comente aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.